Uma região que fica mais perto da fronteira com a Colômbia, no lago de Maracalho. De aí, começou a exploração do petróleo. Então, eu dividi em alguns períodos que a gente considera importante, entre 1920 e 1958. Eu considero, porque naquela época, naquele período, teve duas ditaduras conhecidas. Uma do Gómez, a outra do Pérez Jiménez. E naquela época, embora teve vários períodos, muita instabilidade e ditadura. Aí, o que aconteceu? Porque, embora estivesse em ditadura, teve um crescimento no país. Por exemplo, o Pérez Jiménez, que foi o último ditador da Venezuela, que caiu no ano de 1958. Ele se preocupou para modernizar a Venezuela. Ele construiu muitas autoestradas e a Caracas, na época dos anos 50, virou uma das cidades mais modernas do continente. Ela era considerada, o Pérez Jiménez, ele gostava muito de imitar a Europa. Então, ele construiu muitos prédios, assim, muito modernos. E a cidade de Caracas, que é a capitã, ficou bastante moderna. Então, naquela época, da última ditadura do Pérez Jiménez, teve muitas rebotas. E teve um grupo, assim, começaram a aparecer grupos políticos que queriam deslocar, que queriam deslocar a ditadura. Então, começou a ter muita rebota na Venezuela. E ano, o 23 de janeiro de 1958, uma data muito importante para a Venezuela, porque é o momento em que cai a última ditadura e começa o período de democracia. Então, naquele momento, pela minha instabilidade, tinha um governo de transição, decidiram fazer um acordo de governabilidade. O que é que eles disseram isso? Era, lembra que estava caindo ou saindo da ditadura, tinha muita pressão dos militares. Então, naquela época, estavam se formando partidos políticos. E a ideia era que tivesse uma alternabilidade entre partidos políticos para estar no poder. Então, cada partido não podia ter um presidente, ou seja, não podia ganhar, digamos, sempre o mesmo partido de aí na frente. Depois dos 58, eu vou dividir desde anos 58 até 98, que é o ano em que o Gustavo chega ao poder. Tem vários, são 40 anos de democracia, e nesses 40 anos aconteceu muitas coisas, mas eu só vou destacar alguns fatos importantes. Por exemplo, até o ano 76, a exploração do petróleo estava sendo por empresas estrangeiras. A maioria era dos Estados Unidos. Então, durante o governo de Carlos Andrés Pérez, ele no ano 74, 75, começa um processo para criar uma lei para nacionalizar tudo o que era a indústria petrolífera. Essa lei começou de evidência no ano 76, e naquele momento, tudo o que tinha a ver com a indústria petrolífera passou a ser parte do Estado do governo federal, o que seria o governo federal. Então, todas aquelas empresas estrangeiras que estavam na Venezuela, ela, todo o processo de exploração, de exportação, refineria, tudo isso passou a ser parte do que a gente conhece como a PDVSA, a empresa de petróleo, o equivalente que seria aqui a Petrobras. tudo isso era parte, era, dependia do governo federal. E aí para frente, já há um momento da época de 1920, que começa a exploração do petróleo, começa a ser o principal produto de informação da Venezuela. Então, a economia da Venezuela, durante esses anos, e até hoje, o maior ingresso é, depende do petróleo. Então, isso é importante ter sempre em mente. Então, depois, teve outro período, naquela época, o acotação do dólar com a moneda local, que é o Bolívar, era bastante, quase um a um, até o ano, até o ano foi até, vamos com a ver. Era bastante, não sei se já vocês ouviram falar da Venezuela saudita. Naquela época, dos anos 80, o poder adquisitivo do venezuelano era muito alto, e você conseguia viajar e podia fazer muita coisa com o salário. Então, o que aconteceu é que no ano 84, teve uma devaluação da moeda, passou de valer quatro bolívares, e passou para 13 e pouco, foi uma devaluação muito grande, e causou, digamos que, o ano 84 foi o que a gente poderia pensar, que é o começo da crise econômica da Venezuela. A partir desse ano, que tem aquela devaluação, começa a ter muitos problemas. Os governos começam a implementar medidas, para tentar resolver essa crise, e, ano 89, mais ou menos, o governo, naquela época, de novo, estava o Carlos André Pé, no segundo período, ele implementa um pacote de medidas, que foram muito populares. uma delas foi o aumento do preço da gasolina, e, o 27 de fevereiro de 1999, teve uma explosão social em Caracas, conhecida como Caracas. teve dois dias de revolta social, o povo saiu na rua, e, fez, quebrou tudo, acabou, aí, o governo teve que, colocar o exército na rua, para ter controle, porque era caos, realmente, naquela época, eu lembro que eu era criança, e, eu estava em casa, e eu, você olhava o pessoal, passando na frente da sua casa, com as coisas que estavam roubando, de qualquer lugar. Aí, então, naquela época, 89, que foi o Caracas, aí teve que ter mais medidas, e populares, para conseguir controlar a crise, e, estava, muito, se descontento, entre a população, e, o que era, as forças armadas. Aí, vem, ano 92, o ano 92, foi que teve, duas tentativas, de golpe de estado, ainda estava, Carlos André Félix, como presidente, né, e, o que aconteceu, que, o 4 de fevereiro, de 1992, teve o primeiro golpe de estado, comandado pelo Hugo Chávez, o mesmo Hugo Chávez, que foi presidente, depois, e, eles, não conseguiram, os objetivos, ele foi para a cadeia, ele foi preso, e, depois, em novembro, de novo, teve outra tentativa, também, dirigida por ele. Então, isso foi, ano 92, aí, começou a ter, de novo, muita instabilidade, o congresso, decidiu, sustituir, ou seja, tirar o presidente, daquela época, o Carlos André Félix, coloca um governo, de transição, e, em dezembro, de 1993, convoca, novas eleições. Ali, quem ganha, é o Rafael Cadeira. O Rafael Cadeira, todos esses partidos, que estou falando, desde a época dos 58, até anos 98, são partidos, que têm origem, socialdemócrata, na verdade. Não são partidos, de direita, são partidos, que têm origem, socialdemócrata, o Carlos André Félix, era da socialdemocracia, o Cadeira, era da socialcristiana. Então, ano 95, aproximadamente, Cadeira, decide indultar Hugo Chávez, e ele sai da cadeira, porque sai com todos os direitos, direitos políticos e civis, sendo que ele tinha dado um golpe de Estado, ano 92. Ah, boa, muito certo. Vou botar mais lá. Então, só vou mostrar o red light. Aqui está a lei de nacionalização da indústria petrolífera. Esse gráfico aqui é importante, porque a cotação do dólar é usando bolívar desde o ano 80. Aí vocês podem observar que até o ano 83 era 4,3 bolívares por dólar. Antes do 80 era quase 1 a 1. Depois do 84, que vem aquela aquela crise, passa para 13 e 50, né? E aí vocês veem até o ano 2003 como começa a aumentar a cotação do dólar e função do bolívar. Aqui são animais do Caracas, que eu falei para vocês. Esse aqui foi das tentativas de golpes. Naquele ano, 92, não tem um número certo, mas teve pelo menos 300 mortos durante aquele golpe de Estado. o Caldera, que foi o presidente que ganhou no 93, logo, no ano 94, estando o Caldera no governo, começa, que se conhece como a abertura da indústria petrolífera. Então, até aquela época, tudo dependia do Estado, tudo que referia a exploração, a exportação e refineria do petróleo, dependia do governo federal, certo? Da PDV, essa que é a companhia. Então, no ano 94, a ideia é começar a fazer algo parecido ao que existe aqui no Brasil, que tem aquelas partes que são não tão sensíveis, são exploradas por companhias terceiristas. de multitrabales feitos por companhias que são estrangeiras. E essa é a ideia no ano 94, tentar diversificar também a economia. Aí, ano 98, bom, com toda a crise que já estava tendo na Venezuela, que é o de Sergio, como começou com aquele discurso, ele não gostava dos partidos políticos tradicionais e começaram a se identificar com a figura de Chávez, que depois do golpe de Estado foi que começou a se conhecer, porque até ano 92, ninguém conhecia ele. Depois de ano 92, porque o pessoal começou a saber da existência o que aconteceu é que grandes capitais, todos que eram os donos das redes de comunicação, empresas, todos os grandes empresários, apoiaram o Chávez para as eleições do ano 98. Ele ganha as eleições do ano 98, essas eleições foram com uma abstenção bastante grande, em cima de que mais de 50% da população não foi votar nas eleições do ano 98. Ele ganha aquelas eleições e naquele momento ele, junto com o Congresso, decide convocar o que se conhece com a figura de uma Constituição, que era para a redação de uma nova Constituição da Venezuela. Então, no ano 2000, uma vez que já está pronta, aquele projeto de Constituição passa por um referendo e o Congresso naquele momento decide convocar duas eleições para a renovação de todos os poderes, incluso o de presidente. Então, no ano 2000, teve eleições onde o Chávez foi eleito e também fizeram eleição para o Congresso. Todos os deputados foram eleitos. Atenção!